Fala galera, tá um calor aqui, então vamos fazer uma receita bem legal Vai, você tem um óleo em casa, ó, bolachinha, ó, sobrando É o seguinte, você vai pegar o liquidificador, vai passar aqui, ó, trouxe o sorvete, certo? Ó, sorvete, ó, sorvete que sobrou também, vou pegar aqui, ó Um, vamos lá, ó Dois, três, certo? Agora você vai fazer o seguinte, vai fazer o seguinte Pegue umas bolachas aqui, ó, vai jogar cinco bolachas, ó Um, dois, três, quatro Acertando todas, hein? Sim, vai guardar, vai guardar uma aqui, ó, vai guardar uma, certo? Ó, vamos colocar ela pra cá, ó, beleza, viu? Agora o seguinte, vai pegar aqui o nosso copo de leite, ó Meio copo de leite, certo? Show Vamos jogar aqui, ó, certo? Beleza Essa aqui tá na mão, ó Bavana Vai dar certo isso aí? Vai dar certo, ó Cortou, jogou, beleza E por fim, vamos aqui, ó Com a essência de baunilha, certo? Essência de baunilha, ó Colocar aqui, ó Colher de sopa Certo? Vamos falar um pouquinho, ó Boa Já tá beleza, beleza Beleza, beleza E agora a partir, vamos lá Colocar o liquidificador aqui Vamos fechar ele aqui, ó Pão Ligou Bora Olha o cheiro, que gostoso Vamos passar ele pro copo aqui Não, 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 bro Como assim? Vamos enfeitar, pô Vamos enfeitar Como assim? Vamos dar uma enfeitada no copo, né? Colocar mais óleo Ó Vou te dar aqui, ó Mais óleo pra você Opa Tem mais óleo aqui, então? Opa, beleza Vamos lá Cara Óleo? Cara, isso aqui é negreço Que vai dar certo? Vai ficar bom pra caramba, né? Vai ficar muito bom Bom, vamos jogar lá, então Vamos pegar esse aqui, ó Vai quebrar a bolacha Lá no fundo do copo, certo? Boa Deixa eu ver isso, cara Vamos caprichar Vamos jogar mais um aqui, ó Vamos lá Vamos nessa Bom, e tá megamente triturado aqui Como vocês podem ver, certo? A gente vai pegar aqui, ó A jarra, certo? E vamos passar Olha só isso aqui como ficou Ó Que beleza, hein? Que beleza, que beleza Fechou? Ó, agora é o seguinte Vai pegar aquela bolachinha óleo Ó Pode ser na mão mesmo E vai enfeitar aqui por cima Deixar mais gostoso ainda, ó Olha que bonito que fica, bro Você tá com vontade Tenho certeza Com um bom reino de vontade aqui, cara Ó Vai pegar aqui, ó Pra dar aquela enfeitada final Pegar uns canudinhos aqui, ó Vou colocar dois canudinhos aqui, ó Olha só que legal E por fim Vamos colocar O nosso canudo Canudeco, boa Pô, galera E vamos ver se isso aqui tá uma delícia Bro, que gostoso Mas pode falar uma coisa Afundou tudo aqui, ó O compense faz o seguinte Vai na colher mesmo, ó Pega mais bolacha Pega tudo, ó Vai dar pra dentro Hummm Que milk shake delicioso Pega mais bolacha Pega mais bolacha